...es obras do Rio de Janeiro. O autor repetiu alguma coisa que está em seu espírito, quando o país se vê às voltas com a discussão democrática em torno dos destinos a Novo Rebúrgios. Até os políticos querem participar deste importante momento de mudança. Eles se reúnem na Nova Floresta, tratam os políticos do movimento, têm sua representação partidária, expressa nos seus três maiores partidos. Há também o PDS, Partido Democrático da Selva, PMDB, Partido da Mata Democrática dos Bichos, e o PFF, Partido Antônio Liberal. Há também o PDT, Partido Democrático do Pouco, e existe uma grande expectativa pelos direitos dos demais partidos, pois o Tribunal Eleitoral da Selva, o TRS, abre discussões. Apre que essa história, uma grave ameaça de confusão, quando a coelha volta duas vezes, mas o termino é o som dos desejos que acontecesse na Nova República. Só na última e final, para não estragar a sofrida. Ô, Carol, Fernanda! Ô, Fernanda! Bom dia, senhores, senhoras e... Bom dia! Eu, Justino Tigre, estou aqui hoje, na quareira central da Floresta, onde uma sessão extraordinária de nosso parlamento terá início assim que o cachorro-rima, presidente do parlamento, chegar. Mas, vamos tremendamente analisar o que foi o fato que eu trouxe à época, com a ovelha-maria. Ok, gente, o fato que desde que deu, o que eu trouxe à Floresta foi a venda ilegal de madeira para a gente de fora em troca de alfafos transgílicos, não ligando para as consequências da internet. Mas, devido à mobilização dos animais, e uma enorme pressão parlamentar, e um artigo arranhado antes de um tigre, o contínuo, barro, se o cavalo manhoso, tivesse vergonha, pelo que a gente... Nosso agora, ex-presidente, a sua reunião com o povo, o ministro da Floresta, Tirou o cavalinho da chavão com o perdão dos trocados. Sem problemas, Marinho. Ele te deveria pedir perdão pelos trocados indevidos que recebeu. Vamos agora acompanhar a sessão. Senhor, para evitar confusão, apenas os líderes das três chaves falharão que nos cifre. Senhor, o governo do carvalho não é o que está todo errado. O presidente mais direito no prato e propõe a suspensão da relíquia. O que é? É desconhecimento de todos. Dou um coelho para não entrar no caminhar na busca, mas dou dois coelhos e meio para não sair dela. Eu ainda não entendo essa história do coelho. Antes, eu pensava que era um anão e meio. Dizia eu que se o presidente renunciou, que era o pacto final, tem que parar a nova floresta e deixar de erro do lado do erro das velhas florestas. Não vale ressaltar tal reforma como ser remetida da exploração da nova moeda. Mota querida, o gestão da alcança é uma boa moeda. Devido à altura e à baixa pala da girafa, com certeza vocês não ouvirão nada. Aplausos para ela. Aplausos 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 Ouvimos os anandes, e agora sua reação popular, que se devemos colocar, a vota, a sua proposta, passou até a vota constituída. Enquanto isso, não exerce a presidência, não saia. Aplausos 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 do TES e cinco partidos estão registrados, mas na reunião a presença é apenas da chapa de Guima e é denominada Unidade Democrática, restando assim apenas a nova Constituição da Floresta. Bom, nosso excelentíssimo presidente Guima parece que vai começar a reunião. Um pouco antes, ele estava impedindo o discurso dos oradores, mas enfrentou um tremendo protesto de Lula Barbuda, que apesar de não ter um tentáculo, talvez faça história na floresta. Nosso jurista, Grilo Franco, que está em capacidade de falar no mundo, então que comece logo a sua voz. Seres humanos, se isto lhes parece uma resposta, tirem as dúvidas agora, pois é isso mesmo que esta proposta é. Amigo, esta frase é mais para assistir toda a minha vida, esta tal proposta não vai irá ficar falando da opção. Tudo bem, senhor Luís Legado, poder dizer bengala que brata, aprovada a nossa primeira proposta. Vamos recolher os oradores, mas usaremos os tribunais para auxiliar na votação. Cada eleitor, o tribunal, o tribunal, parece que temos indícios de fraude. A coelha tentou aburrar o sistema de votação, mas já foi resolvido o problema. Vamos procurar outros votos, e sentirem frente. Nós podemos fazer isso com o trabalho. Vamos recalhar o livro, não acontece nada. Um momento, senhores, só a realização de um pacto resolverá nosso problema. Presidente, eu, presidente, presidente. Votaremos agora, com o nome do voto, que é o nome do voto, que é o nome da União Nacional, que é o União Nacional, que é o União Nacional, não conseguirá. Vota. Bem, senhoras e senhores, na nossa unidade, saíram a nossa instituição democrática, que é a alunos que a proposta já se trata da lei de potência. 5% da receita do que é a nossa floresta serão destinados a conta de um grupo, e também se caracteriza a preservação e a delegacia. Neste proposto, o delegado João. Vamos conjugar o verbo fantar. Eu, eu, Nádia, eu, vamos conjugar o verbo fantar. Eu, fantar. Fantar, fantar. Fantar. Fan, 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 de elefante, elefante, fantar. Eu, fanto, Nádia. Isso, lá, ó. Eu, fanto, ele, nós, ele, 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 elefante. Ah! Não faz isso, não. Não. Bem, senhoras e senhores, essa prova não foi destruída, para celebrar a sua salva de palmas. Muito obrigado. Boa noite, cara. Essa foi a nossa ideia de passar para vocês, que foi pedido no projeto. Nós procuramos aqui juntar a consciência que devemos ter com o meio ambiente e com a relação humana. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada. Obrigada.